Nesse vídeo, vamos analisar essa comunicação que foi recentemente divulgada pelo professor Luiz Fernando Amaral do canal Espírita, mensagem atribuída ao Espírito Bezerra de Menezes. Como todos vocês sabem, esse nome costuma ser bastante explorado. Há uma grande quantidade de mensagens falsas que se valem desse nome, que se valem dessa assinatura. Mensagens que não resistem a uma leitura simples, porque logo evidenciam que não se trata de um Espírito superior. E é esse o caso dessa comunicação que foi divulgada pelo professor Luiz Fernando Amaral. O trecho que eu vou apresentar aqui corresponde à parte inicial da comunicação. Esse trecho inicial é suficiente para demonstrar que o conteúdo dessa comunicação não corresponde à comunicação de um Espírito superior. Vejamos o que é dito. Eu já devo adiantar logo que a comunicação é toda esquisita. Ela é extensa. Ela é bastante repetitiva. Por quê? Porque o Espírito que aqui se passa por Bezerra de Menezes, qual é a característica desses Espíritos? Fala-se bastante e se diz muito pouco. Os Espíritos superiores, quando se comunicam, eles fazem o contrário disso. Eles dizem muitas coisas com poucas palavras. Os Espíritos inferiores falam muito e dizem muito pouco. É o caso dessa comunicação. Há pouco eu disse que essa comunicação é extensa, mas a rigor, o problema não é ela ser extensa. É ela ser prolixa. E sendo prolixa como é, a mensagem possui várias afirmações confusas. Eu não vou demonstrá-las todas aqui, mas pelo que vamos ler, já dá uma ideia do que é que se trata. Caso você queira ler a mensagem toda, eu vou colocá-la aqui na descrição do vídeo. E por falar no vídeo, aproveita aí para se inscrever no canal, para deixar o teu curtir. E caso você leia a comunicação toda, escreva aqui embaixo algo que te chamou a atenção, beleza? Então vamos lá ver o que é dito logo aqui no início. Queridos filhos, o plano divino para cada esfera celestial se desenrola conforme sua própria cadência. O planeta Terra não está isento dessas leis, pois tudo foi meticulosamente planejado pela mente do Criador, desde antes da concepção deste nosso mundo. Foi traçada a visão de sua forma, sua finalidade e o propósito que o regeria, as formas de vida que nele habitariam e sua jornada evolutiva. Nesse plano estava incluída a jornada das almas que um dia habitariam este planeta, considerado uma joia preciosa na vastidão da galáxia. Diversas civilizações e raças estelares vieram a este solo terreno para experimentar a vida nesse ambiente singular, diferente de qualquer outro. Embora a Terra tenha existido por bilhões de anos, somente há cerca de um milhão e meio de anos, as almas puderam começar a sua jornada aqui. Antes desse tempo, não há registros de almas habitando neste planeta. Assim, se tudo é criado com um propósito definido, o plano divino para a Terra incluía também os tempos atuais, marcados como o fim de um ciclo. Eu vou seguir com a leitura corrida para chegar até o ponto que eu quero evidenciar que encontra-se aí em destaque, em negrito. Estamos verdadeiramente nos estágios finais da transição planetária. E durante essa transição, ocorre também a ascensão em massa das almas que cumpriram seus propósitos de aprendizado. E aí vem a primeira parte do trecho que mais me chamou a atenção, que é esse que diz Todos aqueles que estão encarnados neste momento vivem sua última experiência na dualidade. A que dualidade o Espírito se refere? Será que ele se refere à dualidade Espírito-matéria? À dualidade material-espiritual? Porque se for... Olha só como essa afirmação é confusa. Porque se for isso, está sendo dito aqui que, uma vez que essa é a nossa última experiência, depois disso, é como se nós não reencarnássemos mais. Afinal de contas, é a nossa última experiência na dualidade. E a afirmação seguinte meio que reforça essa ideia. Olha só. Esta existência, esta existência, que é a nossa última experiência, determinará quem seguirá para a nova Terra em um novo ciclo. Nova Terra em novo ciclo. Novo ciclo desprovido das provações e expiações do passado. E todos nós sabemos que isso não existe. Afinal de contas, uma vez que a Terra avance e com ela os seus habitantes, esses habitantes, eles não estarão isentos de provações. Como se diz, um novo ciclo desprovido das provações. Não existe isso. Os únicos espíritos que não passam mais por provações são aqueles que alcançaram a condição de espírito puro. Então, de certa forma, essa segunda afirmação meio que reforça a ideia de que a dualidade a que se refere à afirmação anterior é a dualidade material espiritual. Porque só os espíritos puros é que não precisam mais reencarnar. Ou seja, eles passaram por uma última experiência nessa dualidade espírito-matéria. Então, como eu disse, esse é o trecho mais complicado porque contraditório com os princípios doutrinários. Uma vez que dá a entender que os que ficarem na Terra transformada, estes estarão fora do circuito das provações. Não é assim que funciona. Mas é isso que é dito. E por isso que foi dito, fica claro, que não se trata de um espírito superior. Porque espíritos superiores não se comunicam dessa forma confusa. Espíritos superiores não se prestam a esse tipo de afirmação esdrúxula. Mas é dito mais coisas. Como eu disse, a mensagem segue e as ideias meio que se repetem. Mas aqui adiante é dito o seguinte. Ah, tem a história das naves. É dito que os espíritos que devem ir para outros planetas, esses espíritos serão transportados em naves extraterrestres. Os espíritos que não têm mais condições de ficar nessa nova Terra, nessa Terra transformada, seguem para outros destinos, como aparece aí o texto. Seguem para outros destinos. Atualmente, inúmeras naves extraterrestres povoam os céus da Terra prontas para receber essas almas após sua transição. E mais adiante é dito o seguinte. Consoladas por espíritos altruístas, recebem orientação sobre o que as aguarda. Conscientizam-se de que deixarão a Terra para completar sua jornada em outros planetas. Planetas ainda imersos em desafios e expiações. Ou seja, outros planetas que não a Terra. Porque na Terra, segundo foi dito, os que ficarem aqui entrarão num ciclo desprovido de provas e expiações. Então, os que precisam ser submetidos às provações serão levados a outros planetas. Porque esse não será mais o caso do planeta Terra. Como nós sabemos, segundo a doutrina dos espíritos, não é isso o que acontecerá. A Terra, uma vez transformada, ainda será a habitação de espíritos que precisarão progredir através de provações. Provações que se farão necessárias ainda até que se atinja a condição de espírito puro. Vejamos como a comunicação derrapa doutrinariamente. Como nós vimos aqui, há afirmações esdrúxulas como essa de que os espíritos são transportados por naves. Vejamos. Qual a necessidade dos espíritos serem transportados por naves? Se nós tomarmos por base o que é dito em relação ao nosso lar, qual é o argumento que se utiliza? Ah, não. É porque são espíritos que não estão presos à condição humana. São espíritos inferiores. E eles precisam se adaptar à realidade espiritual. Como é que eles serão adaptados a essa realidade? Serão adaptados através da ilusão da matéria. Numa realidade que simula a vida material. Então, tem escada, tem meio de transporte, o aeróbus, não sei o quê. Por quê? O que é que se diz? As coisas que ele encontra lá, na colônia, são coisas familiares à Terra. Coisas que, portanto, não irão chocá-lo. Aí, aqui, o espírito desencarna, precisa ser levado para outro planeta. Como é que ele vai ser transportado? Numa nave espacial. Como se uma nave espacial fosse algo corriqueiro. Eu tenho a impressão de que, ao ser apresentado a uma espaçonave, o espírito deverá se sentir um pouco atordoado. Afinal de contas, por aqui, a gente não vê esse tipo de coisa, a não ser em filmes de ficção. Para a sua surpresa, se vire com essa informação. Existem naves espaciais que vão te transportar. Espírito? Fora isso, nós devemos perguntar qual é a necessidade? Que diferença faz ser uma nave poderia ser um trem, poderia ser um navio, mas não, tem que ser uma nave. É esse tipo de coisa que é colocada aqui como sendo do espírito Biserra de Menezes. Vejamos o buraco em que se encontra o espiritismo praticado no Brasil. O professor Luiz Fernando Amaral lê essa comunicação e divulga como sendo verdadeira, como se Biserra de Menezes de fato tivesse dito essas coisas. A mensagem possui muitas outras esquisitices. Eu fiz questão de ressaltar essas, especialmente essa contradição doutrinária, como nós vimos aqui, mas deixo a recomendação para que você leia essa comunicação e escreva aqui nos comentários alguma outra coisa que te chamou a atenção nela. É um bom exercício para nós aplicarmos aqui aquilo que Allan Kardec recomenda como sendo a análise das comunicações. Beleza? Era isso que eu tinha para dizer em relação a essa falsa comunicação do Biserra de Menezes. É isso. Se inscreva no canal, curta esse vídeo. Até uma próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho